A vida pode dar quantas voltas ela quiser Que eu vou tá na guarda pra viver e merecer O que ela tem pra dar, joga quantia na mala Que hoje eu vou descer forte Vou apagar seus motivos pra querer falar Sorte, trabalhoso, vulgo Cê não vai querer me atravessar de francesinha em tudo Enjoada assim pra prosperar Chama meu nome na hobby Fala o que que é de anta Querer bater cabeça chamando de pi Ranha, posso rir, imagina Menor ainda continuo Foda, gris e mato no Beat, eu não me arrumar Nota a versão que eles não atura Eu sinto a vaidade Problema que eu sou rua e trabalho com verdade Se esforça pra tentar saber meu nome Baby, eu te falo Nunca se sabe Hoje pode me chamar de 4-4 Mas amanhã, baby, nunca se sabe Se esforça pra tentar saber meu nome Baby, eu te falo Nunca se sabe Hoje pode me chamar de 4-4 Mas amanhã, baby, nunca se sabe Eu sou essas rimas, essas notas A lembrança da sua mente Sou tudo que vai e volta Apenas suficiente Sou o que eu quiser buscar Aposto minha vida nisso Independe o que cê pensa Ouça, eu sou tudo isso Tudo, tudo que eu quiser Hoje eu vou te confundir Porque 4-4 Sempre gato Eu tô pra distrair Se eu falar uma putaria Cê se abre pra sorrir Mas hoje eu tô tranquilinha Evita olhar pra mim Se esforça pra tentar saber meu nome Baby, eu te falo Nunca se sabe Hoje pode me chamar de 4-4 Mas amanhã, baby Nunca se sabe Se esforça pra tentar saber meu nome Baby, eu te falo Nunca se sabe Hoje pode me chamar de 4-4 Mas amanhã, baby Nunca se sabe Joga a quantia na mala Que hoje eu vou descer forte Vou apagar seus motivos Pra querer falar Sorte, trabalhoso, vulgo Cê não vai querer me atravessar De francesinha e tudo Enjoada assim pra prosperar